Pessoal, tudo bom? Então tá bom, parei aqui na estradinha entre Conselheiro Pena e Barra do Cunheté. Aqui tá o Pato Branco. Mostrar pra vocês aqui um monte de musgo. Olha só, que impressionante. Coisa legal, olha. Um veludo. Muito musgo mesmo pra gente aqui utilizar nas nossas plantinhas. A gente fica até fascinado. A gente passa na estrada e vê essas coisas maravilhosas. Depois, certamente, nós vamos vir aqui para tirar alguns para que nós possamos usar nas nossas plantinhas. Tem até uns bichinhos andando aqui, olha. Ah, trença. Natureza, né? Tudo isso aqui é natureza. Natureza viva. Natureza linda. Mostrando pra vocês, porque certamente Adriano e eu iremos aqui buscar um pouco desses musgos aqui para levar para algumas atividades nossas lá com as nossas plantinhas, tá bom? Só deixando o registro pra vocês. Estamos aqui entre Barra do Cunheté e Conselheiro Pena. Nós estamos morando agora aqui em Barra do Cunheté, que é um distrito de Conselheiro Pena. Pra cá, Conselheiro Pena. Para cá, Barra do Cunheté. É pra lá que o Pato Branco tá indo. Tá bom? Abração, minha gente. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau.